Podia, mas não, não sei Nunca aconteceu Tenho que pensar porque às vezes as pessoas vêm ter que me Ai, morei contigo 3 meses e eu não me lembro Vocês viveram, ah não Pessoas da minha vida Olha, da Figueira Como é que se está a nível emocional já agora? Emocional em termos pessoais é isso, eu estou ótima Eu estou bem, muito bem Apaixonada Rita? Sim, muito apaixonada Eu acho que a Rita está mesmo muito apaixonada Ela quer casar e ter bebés Ok, ok E tu, Joana? Eu já vivi tempos melhores Mas after the rain comes the sun Desgosto? Estou triste, estou triste Mas estou a viver, não é? A vida é um bocado isto Quando se acaba um relacionamento Ah, começa-se bem, não é? Não, 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 esperem Esperem lá, já aí vamos Sim, sim Eu tenho uma tese que é esta, não sei se concordam Eu acho que no final do relacionamento tem que se ver Por exemplo, um relacionamento que teve 6 anos Acho que as pessoas têm que dar um mês à casa A nível de abstinência sexual Sim Isto é, se tu andaste 6 meses e acabaste 6 anos, dizes 6 anos Deves 6 meses é a tua relação normal São 6 meses até apareces com um novo relacionamento Ah, estás a dizer de um aparecimento Não sei se deste uma regra, não é? Mas... Podia haver mais ou menos esta regra Acho que socialmente, não é? É sim uma coisa, imagina Eu acho que depende Aquelas pessoas que têm um relacionamento de 15 anos Não é? Sim E depois aparecem um mês, acabam E depois um mês depois com outra pessoa Sim, tem de haver alguma... Alguma higiene Sim, tem de haver algum... Nem deu tempo a passar uma aguinha por baixo Tem de haver cuidado também pela pessoa Pelo ex ou pelo ex, não é? Depende de como tiver acabado, não é? Imagina que a pessoa com quem tu acabaste Estava a trair-te há imenso tempo E tu por acaso, pronto, seguiste em frente Não vais pensar Ai, coitadinho da pessoa que me traiu Sim, mas no caso de ter sido uma relação saudável Uma relação fixe Acabou, pronto Sim, é dar um tempito Como é que vocês acabam as relações? Como é que... É sempre muito difícil, não é? Eu odeio acabar relações Porque eu tenho trauma de abandono E então acabar com pessoas Para mim é estar a infligir-lhes a maior dor possível Sim, eu percebo Então dou o meu melhor inconscientemente Para acabarem comigo Mas como é que... Sendo sinceros, não é? Dizendo aquilo que sentimos Ah pá, é mesmo assim Toda a gente diz que se deve acabar o relacionamento Olhos nos olhos Mas isso... Diz-te quando... Vamos cá ver Não existiam novas tecnologias Não havia SMA Mas agora... Eu não concordo nada com isso Não se pode acabar por telefone Ai, eu não concordo Não se pode? Claro que não Eu acho que se pode Por mensageiro Eu acho que até é muito mais respeituoso Por WhatsApp A pediu que ver a pessoa a chorar à frente Isso é péssimo Para quê? Que humilhação Para quê? Não, tem que ser que amar a cara Que horror Eu vou falar à cobrança E outra pessoa atender-se Não é muito bom Eu não percebo essa regra Porque eu Se alguém alguma vez quiser acabar comigo Nunca aconteceu Não é por acaso Aconteceu esta semana Eu não quero que falem comigo Olhos nos olhos Eu quero chorar Quero estar em casa Preparar uma geladinha Minha festa de autocomiseração Eu não quero estar em frente à pessoa E ter que reagir de determinada maneira Ou de ter o meu desgosto com a pessoa Mas era porque já estavas à espera Isso é diferente Mas há alguma relação que acabe Sem que alguém esteja à espera E é se alguém tenha o mínimo de consciência Claro É raro ser assim um balde de água fria É só comunicar Não, mas tem de haver comunicação Para a cara Deixem-me fazer-vos uma pergunta Vocês estão aqui porque têm um novo programa Que se chama Banana Papaya É muito bom Tu adoraste Adorei Adorei Vocês já vão explicar o conceito Vocês estão alojadas No Maluco Beleza Sim Disseste bem ao ouvir Pois disse Beleza Porquê? Eu digo mal Não, não disseste bem Só que o Ruinas faz questão de dizermos beleza Sim Porque é a música do Raul Seixas Ele é o mandatário É Então mas esperem Vocês estão ali alojadas no canal Já tiveram três episódios Vão para o quarto Sim Mas a minha pergunta Não é essa Vamos já regressar Como é que foi a noite de Santo António? Fiquei em casa Olha, adormeci a minha filha às nove Era para mandar um e-mail às onze Só mandei às sete da manhã Uau Comi tantas pipocas ontem que acordei para ir à casa de banho Muito aflita por causa de mim Doces ou salgadas? Doces sempre, sempre Salgadas Gostas de salgadas E tu? Também não foste? Não, não fui Por acaso foi um bocadinho Ó pá E fui ali na zona de Alcântara Num jardim Onde tem um quiosque Pá E tive uma hora na fila Para pedir uma imperial Duas, três, quatro Entretanto foram quatro Coisa que podes ter em casa Espera Sabes porquê? Porquê que demorei tanto tempo? Porque sempre Estavam pessoas na fila E iam-se juntando Sempre pessoas amigas Que iam pedindo Chateam-me três vezes Dizem assim Isto não pode ser É que não andou Durante vinte minutos Estava o mesmo grupo À porta do quiosco E eu disse assim Acabou-se a sardinha Acabou-se a cerveja Vou para casa E fui Pá Eu tive um esgotamento Sim Diz assim Há muito tempo já Há muito tempo Pergunta-lhe o que é que ela acha De bife na pedra O que é que achas de bife na pedra? Assim Gosto de bife É pena termos de cozinhar de nós Não é? É um bocadinho É como as bombas de gasolina Self-surfing Eu adoro bombas Não Adoras bombas? Adoro bombas Gasolina Gasolina Não Estações de serviço Gosto mesmo E a Joana Nós temos uma Por cá temos Boas recordações Sim Uma viagem ao Porto Que durou seis horas Porque cada vinte minutos A Rita dizia Um cafezito Um cigarrito Um cafezito Um cigarrito Pois assim Eu gosto de parar nas bombas Também para comer Sim É uma coisa Qual é a tua estação de serviço Favorita? É na A17 Para mim Qualquer uma é boa Há várias recordações Já comprei um presente espetacular Para o meu sobrinho O Mickey Que era quarenta euros Numa loja aqui em Lisboa Da Disney E na estação de serviço Da Disney também Era vinte euros Como é que isso é possível? Numa estação de serviço E pedi fatura Não era um Mickey Era um B.K. De certeza que não As estações de serviço São muito boas E são muito limpinhas Gosto do facto De ninguém pertencer ali E de toda a gente Se ir embora Estás a ver? Ah, como a minha família Assim Como a tua família Sim Mas nós gostámos muito Uma vez Fomos almoçar À bomba da mealhada Não é nada má Porque tem leitão Sim Está caro, mas é assim Também É a melhor carne do país Do mundo O águio O águio bife Espera aí Espera aí Nós lançamos sempre Um repto aos ouvintes Uma pergunta Sim, sim Os ouvintes precisam De ser desafiados Rita já trabalhou aqui contigo Já, já Com um grande ex Estou esquisito Espera aí Agora tu disseste isso Eu já não lembrava disso Estás a ver Sério? Já não lembrava disso Ela já foi uma das tuas mudas Eu quando cheguei aqui Sentei-me logo Neste lugar No lugar da esquerda Depois pensei Não, eu não trabalho aqui Pois é Deixa-me cá sentar No lugar dos convidados Mas nós sinto-me bem Qual é o repto Que nós vamos lançar Vocês têm um programa Sim Que se chama Banana Papaya Que facilmente As pessoas podem Algular Fazem o Google Fazem o Google Agora parecia Uma pessoa de 70 anos A falar Fazem o Google Portanto Vou ao Google Pesquisam E percebem Vocês têm Três episódios Três As características Deste 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 vosso programa Vocês testam os limites De tema Não testamos Falamos Explica Explica Porquê É irritadora esta parte Quando a Joana me passa a bola Falando dos limites Que eu sou macabra Nunca vi Não Tá bem Podes falar Nós sobre os limites Da saúde Dos afetos Dos sonhos Sim Dos sonhos Sim O que é que é sonho a mais E o que é que é sonho a menos Nós Por exemplo Houve uma pessoa A quem nós ligámos Tu conheces Jorge Amaral Coitado Que é a pessoa Que não tem sonhos Que não tem sonhos Ele não sonha Foi isso que ficou zangado Não 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 vamos dizer Vocês ligam a pessoas Se elas saberem Que nós vamos ligar Sabes que tu estás na lista Alvin Sim Nós já sentávamos ligar Estás listado Agora vou saber Tenho que pôr um número cheque Para ele atender Quando vocês ligarem Eu já sei que vou estar No programa Vês Mas isso também é fixe Porque não te sentes traiçoado É fixe que assim Não digo nenhum palavrão Mas podes dizer Tu não és ordinário É a internet ao vivo Ninguém com uma t-shirt Havaiana diz as neiras Como é que é possível São hibiscos Oh isso Hibiscos que há no Havaia Sabem que hibisco É o fruto Do nosso senhor Do amor Da paixão Sim Da paixão Então pronto Peraí Posso dizer Olha O próximo é sobre Velocidade Velocidade Eu gosto muito de sonhos Então vamos pegar nos sonhos O que vamos pedir Às pessoas É que nos digam Vem o guru da Joana Espera O que pedimos aos ouvintes Hoje O tema não é sonhos Mas este é o rap É que nos digam Como é que foi O sonho Mais estranho Sim Sim Oh não Mas qual foi o sonho Mais estranho Que vai ser tão chato Para vocês Posso já avisar que a Joana Solta um guru Secante Para caraças Eu sou muito interessada Ela avalia Psicanaliticamente Todos os sonhos Porque anda na Pode ser Eu